Gostaria de dar as boas-vindas ao Programa Nacional de Capacitação e Qualificação em Tecnovigilância. O programa é resultado de uma parceria entre a Anvisa e a Aliança Brasileira da Indústria Inovadora em Saúde, que foi firmada a partir de um acordo de cooperação técnica nos anos anteriores. O nosso propósito é disponibilizar cursos, treinamentos, capacitações com agentes renomados nacionalmente, com vasta experiência em tecnovigilância. E esse processo busca tanto a harmonização como a convergência das atividades de tecnovigilância como um elemento fundamental para o processo de monitoramento. Então, não existe monitoramento sem a detecção, sem a notificação, sem o processo de investigação. E nesse sentido, nós vamos disponibilizar para você quatro módulos nessa primeira etapa, nessa primeira fase do Programa Nacional de Qualificação, exatamente para promover esse processo de harmonização e convergência. O programa, ele nasceu em um contexto muito específico, que é o processo de reformulação e fortalecimento do sistema de notificação e investigação em eventos adversos, sobretudo do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. E nesse contexto, dessa primeira fase da etapa do nosso programa, nós contaremos com quatro módulos específicos, sendo o primeiro deles trazendo o estado da arte da tecnovigilância, em que o atual estado do conhecimento envolvendo as ações de tecnovigilância trazem um contexto, trazem uma ação nacional que deve ser, enfim, harmonizada e conhecida por todos os partícipes do processo de tecnovigilância. O segundo módulo, ele trata dos sistemas de informação, especificamente pela importância das informações que devem constar num banco de dados para que nós tenhamos um sistema de vigilância forte. O terceiro módulo, ele trata das boas práticas. O produto, não adianta nós termos um produto seguro num ambiente inseguro. Então, a segurança envolvendo todo o ciclo das boas práticas de armazenamento, de distribuição e também de monitoramento, ele é fundamental. E aí, trazemos esse módulo, disponibilizamos esse módulo exatamente para que haja esse processo de convergência das ações que são efetivadas. E, por fim, o último módulo dessa fase é o processo de inovação. Devemos estar preparados para um processo de vigilância e monitoramento de produtos, incluindo aí a trilha de inovação que nós temos que enfrentar no nosso dia a dia. Bom, bom dia a todos. Bom dia, Suzy. Para mim, é uma grande honra estar aqui representando a Abis. Nesse dia que é muito especial de lançamento desse programa de capacitação em tecnovigilância, como um fruto, um resultado concreto do acordo de cooperação que a Anvisa e a Abis mantêm já há algum tempo. A Abis foi fundada em 2011, então nós completamos 10 anos agora em 2021. E o principal propósito da aliança é justamente trabalhar junto ao Anvisa e aos outros setores públicos, do poder executivo, do poder legislativo, para construir e produzir, vamos dizer assim, políticas públicas que no final do dia atendam o paciente e a sociedade brasileira como um todo. Então, a Abis, formada pela Abraide, pela CBDL e pela Divamed, persegue esse objetivo diuturnamente com produção de conteúdo, de dados, de boletins, de informações, de relatórios, de estudos, dialogando com todos esses órgãos responsáveis por produzir essas políticas. E a Anvisa, se não for a mais importante, é talvez a segunda mais importante agência, órgão que a gente tem que lidar. E essa parceria vem de bastante tempo, esse diálogo tem sido muito produtivo, muito frutífero para todos nós nesse período todo. Então, eu, inclusive, quero parabenizar a Anvisa por todos os avanços que vem fazendo, não só na área de monitoramento, mas na área de portos, aeroportos e fronteiras, na área da própria gerência de produtos para a saúde, e a Anvisa como um todo. Tem o nosso apoio também para que continue sendo uma agência tecnicamente forte. A ABIS tem cinco pilares, um dos pilares é exatamente o aprimoramento institucional dos reguladores. A gente entende que quanto mais a Anvisa estiver forte, estiver capacitada, como a doutora Daniela mencionou, seja de pessoal, seja de infraestrutura de tecnologia, de TI, seja de regulamentos, melhor para todo mundo, melhor para a sociedade brasileira, melhor para o setor regulado, melhor para o próprio desempenho da agência. E, conexo a isso, a gente fala bastante e defende a regulação inteligente. Como a doutora Daniela bem mencionou, a indústria produz inovações a todo tempo. E essa parceria, esse diálogo entre o setor privado e o setor público, através da Anvisa, que tem como missão regular o setor privado, é fundamental para que a gente consiga prover essas tecnologias da melhor forma possível ou para os pacientes, porém de forma segura e principalmente de forma inteligente. Então, a gente não defende menos regulação, mas sim a regulação que seja inteligente. Por isso que a gente trabalha tanto nesse tema de boas práticas regulatórias e que a Anvisa não só tem sido parceira, como tem sido exemplo para outras agências reguladoras de outros setores, nesse caminho de implantação de boas práticas, de análise de impacto regulatório, de diálogo aberto com o setor e franco. Acho que a transparência nessas relações são muito importantes. E esse programa vem como mais um elemento para coroar essa parceria, esse diálogo, essa caminhada juntos que a Abis, representando uma grande parcela do setor privado de produtos para a saúde, junto com a Anvisa, tem feito. Então, quero só agradecer, parabenizar todos de novo que participaram e que colocaram de pé essa iniciativa. Desejar a todos que vão, de alguma forma, consumir esse material, que o façam da melhor maneira, que aproveitem isso. Como você, Suzy, falou, são profissionais extremamente renomados e com grande experiência na área. Então, aproveitem. É um conteúdo riquíssimo que está sendo ofertado. E, obviamente, que, como a gente até conversou anteriormente, é o início de algo que certamente vai ter continuidade, que vai ser aprimorado. Então, nós também estamos abertos ao diálogo para fazer aprimoramentos e complementos e próximos passos nos anos que vão vir nesse tema que é tão importante para todos nós. Então, é isso. Muito obrigado.